Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like ativo sendo pra ficar por dentro de todos os babantos. E bora um babado de primeira mão que eu acabei de ver, gente. Vou falar de uma colega. Eu não gosto muito de falar de colegas porque é uma coisa que eu tenho a ética, né gente? Se eu não posso ajudar um colega também não atrapalho. Até porque cada um sabe o que faz no seu canal porque se tiver que ter consequências, vai ser ele sozinho que vai tomar, não vai ser eu que vou estar lá junto, né gente? Então pra que me meter, não é mesmo? Mas eu vim falar porque ela veio fazer um comunicado, gente. A gordinha linda fez um novo canal, veio dizer o que está acontecendo. Ela disse, gente, que perdeu totalmente o acesso há oito dias ao seu canal e ela está na luta pra conseguir o canal, o acesso, né, até hoje. Ela não tem acesso nem ao canal, nem ao e-mail. E muita gente está na dúvida sobre os vídeos que voltaram do canal dela. Se foi a justiça que tirou ou deixou de tirar, ela disse que não, gente. Os vídeos voltaram, não foi ela que tirou, nem nada. Mas ela não tem acesso não, tá? Voltou por voltar mesmo. E ela disse que anda recebendo mensagens como Volta pro seu canal, fala o que aconteceu. Tem gente chamando ela de arregona, de cagona, de covarde. E ela disse que isso ela não é. Ela não voltou pra dizer alguma coisa no canal porque ela não tem acesso. Ela já pediu ajuda, tem gente tentando acesso, mas ela ainda não conseguiu, gente. Ela disse o seguinte, ela abriu esse canal pra fazer o comunicado que eu vou deixar fixado pra quem gosta dela. E lá, ver o comunicado dela, vou deixar no primeiro comentário fixado o novo canal da Gordinha. E ela disse o seguinte, gente. Se ela não conseguiu acesso ao canal oficial Gordinha Linda, ela não pretende mais voltar, não. Não, ela disse que agora está se sentindo mais leve. Ela foi muito atacada. O povo caiu em cima dela. E ela disse que o marido dela até achou bom, gente. Achou bom. Ela disse que não vai passar necessidade, nem nada, né? Porque o marido tem um trabalho, ela e tudo mais. Então é isso. Caso ela não retorne, o acesso ao canal pode ser o fim do canal de resenha Gordinha Linda, pois ela abriu esse. Mas não sabe se vai continuar, que ela está muito bem obrigada no momento. Mas ela está tentando. E pra quem gosta dela de verdade, caso ela não volte para o YouTube, vá acompanhar ela lá no Tico e Teco, que ela está lá, firme e forte. Então, como já falei pra quem gosta dela, vou deixar aqui, gente, no primeiro comentário fixado, o novo canal da GZ, onde ela veio fazer seu pronunciamento e disse, gente, não é regona, não é cagona nem covarde. Ela apenas perdeu o acesso, por enquanto está tentando resolver, ao canal oficial. Então é isso, tituquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.